O aroma terciário. Expliquei esse conceito desse aroma terciário. O aroma terciário é muito mais chamado de buquê, muito mais conhecido por buquê. Então, muitas vezes as pessoas acabam cometendo esse erro, digamos assim, de falar Ah, esse Merlot 2019 tem um buquê maravilhoso. Não tem um buquê maravilhoso. Ele vai ter uma riqueza aromática muito grande, provavelmente. Mas o buquê, a palavra buquê é quando você coloca várias coisas juntos. Um buquê de rosas não tem um tipo de rosa, tem vários tipos de rosas. Um buquê de flores tem várias flores diferentes. Então, por isso que tem uma composição de coisas. Tal do buquê garni, que é uma confusão de aromas ali. É um buquêzinho que você faz com várias ervas aromáticas. É um buquê que é formado com várias coisas diferentes, vários aromas diferentes. Então, o buquê do vinho, só um vinho envelhecido, um vinho bastante envelhecido na garrafa, vai adquirir esse aroma terciário. Ao longo do desenvolvimento desse aroma secundário na garrafa, vai chegar um momento que vai ter uma complexidade enorme. Complexidade enorme, muito bem desenvolvida. Ao longo do tempo, veja bem, desde que esse vinho tenha sido feito para durar bastante tempo. Ah, o meu bojo lá no voo que eu guardei 10 anos. Está tudo errado. Não devia ter guardado. Deve ter guardado aqui, na adega aqui, que é a principal, que é a memória. Então, falamos dos aromas primários, que são provenientes das uvas. Aromas secundários, que são provenientes da fermentação e passagem por barrica. Aromas terciários, são aromas que são adquiridos dentro da garrafa. Pelo tempo em garrafa, geralmente, vinhos aí mais velhos, né, Dione? Vinha aí com mais de 10 anos, 15 anos. É, por aí, que começa a mostrar uma complexidade aromática muito grande, que a gente passa a chamar de buquê. De buquê. Entendido, galera? Aroma primário, secundário, terciário? Isso aí. Gostante aí. Então, vamos lá.